E aí, Alex, LeCastro, tudo bom com vocês? Hoje eu vou... Rian, tudo bom? Fala oi com o pessoal. Bleca! Bleca? Beleza. Hoje estamos aqui para fazer o que, Rian? Bleca. Eca. Ele vai fazer eca, tá bom? Enfim, hoje eu vou fazer dois quartos e dez quartas pra vocês. E no final tem o tourzinho que eu sempre faço. E antes de mais nada, eu queria mandar um beijo pra Dri Games e também pra Santo Unicânio. Um beijo pra vocês e pra todos os outros inscritos que acompanham o meu canal. Tchau. 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 It goes on and on and on, love goes on and on and on Oh yeah, oh my darling, would you Take me away Take me away It ain't gone on and on and on Like I'm on and on and on I don't wanna wait now I'm my American game Oh, 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 my American game Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Tchau.